Hello, hello pessoal, Évora aqui e hoje eu vou mostrar que a nó é o maior sniper do jogo Isso depois da vinheta, mentira, não tem uma vinheta não, eu tô brincando, vamos lá Como vocês sabem, eu ganhei a nó, acho que foi semana passada, semana retrasada, não sei, não lembro Foi logo no comecinho, e aí eu deixei ela full e eu falei que ia mostrar aqui ela em ação Eu fiz uma análise dela, de inicial, né, e aí a gente faz uma análise inicial e acha interessante A skill, ou então às vezes não acha, mas às vezes na prática ela surpreende, né Tipo a vela, a gente diria que aquilo tudo da vela, né, e a vela é o que é A telúria, muita gente achou bom, mas não sabia que ela era muito boa Porque ela combinou com a vela de canto ali e o escavador do outro Fechou a trade do capeta, né Então, eu fiz a análise inicial dessa skill dela aqui, da skill da passiva, né Isso aqui, explicando, e tá passando aí no card, se você quiser ver Mas aqui eu vou mostrar ela em ação, vou tentar mostrar, né Porque ela com mana lento, cara, é bem difícil Uma das considerações que eu posso falar sobre a nó De início, porque eu já joguei, tava jogando umas partidas com ela É que ela é muito, mas muito, muito específica Não é toda invertida, todo ataque de guerra que você vai levar a nó Você vai levar a nó quando tiver uma alfric, alfric não, a freia Lá ativando lá aquele escovo A xixate, xixate que a cada três de turno ela gera minho, né E aquele minho da xixate é bem chato Dama de copas, gato de botas, delayla Todos aqueles minhos ali, a nó vai ser específica pra esse uso Quando tiver esses heróis, tá Então, meus amigos Já tendo isso em mente, você sabe que ela é uma heroína limitada ao uso, tá Ao uso Não que a skill dela seja limitada, tá Porque uma coisa que você tem que entender Quando você tá falando de minions, né Os ajudantes Ou servos, como eu preferi chamar É que os servos, eles dão uma vida extra Eles servem como vida extra Que é a mesma coisa que o rei dao faz O rei dao, ele passa ali da vida extra Só que o rei dao dá 100% de vida extra, né Chega a dar 100% Se ele ficar ativando Se ele conseguir ativar, né Porque também é mana lenta Então é bem complicado ativar ele duas, três vezes uma partida A nó Ela Quando ela remove esse Os minions Ela tá tirando Querendo ou não Ela tá atirando É como se ela estivesse causando dano Essa remoção Dos minions do adversário Sei lá O cara tem lá 1.200 1.200 de defesa Bota dois minions em cima Com 4.200 cada um A defesa A vida dele Vai pra 1.600 Entendeu? Aí, ou seja O que a nó faz com isso? Ela Depois que você faz o movimento das pedras Você pode observar E vocês vão observar aqui Que eu vou atacar já já Vocês vão observar Que ela Que ela Vai lá e remove esse minion Ou seja, assim Ela simplesmente desaparece É como se fosse um dano É um dano Ou seja, se é um dano Ela se torna um sniper Por que se torna um sniper? Claro que sniper é só uma referência Mas por que ela se torna Tem um dano grande? Porque ela consegue remover Todos os ajudantes De todo mundo Exceto ali da telúria Mas é só o da telúria Ou dos coleguinhas do lado Ela remove de boa Então, pensando Não é nem pensando Sabendo que a vida Que os minions São vida extra Então, você tá causando Dano direto Eu vou tentar mostrar aqui Eu vou atirar com um sniper Em um herói Em um adversário Que tem ali Dois minions Em cima dele Vocês vão ver Que nem vai arranhar Nem vai chegar Na vida principal Porque o minion vai fazer Essa proteção Entendeu? Vamos Vamos ver aqui Se eu conseguir E sim, a nó É como eu tava conversando hoje Com o cara lá da aliança Ele tem a nó também E tá gostando dela Só que tipo Ele disse que Ou ela A telúria morre antes de ativar Ou a nó morre antes de ativar Contra a telúria, né? Porque é complicado, cara A mana lenta ativar Com ela de banda lenta Mas depois que ativa, cara É muito bom, cara Sem contar que tipo Os pardais Os pardais Que a nó puxa aqui Ah A nó também serve Contra essa mocinha aqui, tá? Ele remove os ajudantes E sem contar que Tipo O O ajudante aqui Da Da nó, cara É um dos maiores do jogo Entendeu? E se assim Se você quiser emblemar a nó Você vai pelo caminho aqui Da Do ataque E vida Você começa por aqui, ó Entendeu? Eu não vou fazer isso Porque é druida E druida Eu tenho a minha vela Não vou fazer isso Não vai escutar Emblema com a vela Nem fudendo Minha vela já está no 19 Aqui, ó Falta bem pouquinho Bem pouquinho não, né? Falta Falta só 225 emblemas Para eu chegar no nível 20 Mas Vamos tentar ativar ela aqui, vai Vamos primeiro ver O que é que tem Ah, peraí Deixa eu Adiantar esse baú aqui, né? Vamos ver aqui Beleza Aqui, ó Aqui Eita Aqui vai ser complicado A mãe do norte Eu não posso deixar ela ficar ativando, não Mas eu tenho que me vingar, né? Eu tenho que me vingar E agora? Eu me vingo ou não? Ah, cara Não Deixa eu ver se eu encontro Antelúria, vai Pronto, está aqui Está aqui Clavestrat Vou pegar um time vermelho Tá Vamos Vamos começar do começo Vou botar aqui Meu Tor Não, tá, não Deixa eu botar um time Começando defensivo, tá? Vou botar aqui a nó Nesse cantinho O Thai aqui Deixa eu ver quem pegou a tropa Beleza E deixa eu me ver aqui Tá, eu vou de roxo Porque aí eu consigo Minha ideia Como é segurar o time Adversário até A minha nó ativar Então eu quero Tentar segurar aqui O máximo que der É foda Porque esse time aqui Você está vendo como O uso é limitado Entendeu? Ou a Antelúria vai morrer logo Ou o meu time inteiro Vai pro saco Vai ser bem complicado O ideal era que se tivesse Uma x-chat aqui Uma freia Só que é difícil Encontrar esse povo Cara Em equipe de defesa É difícil Mas vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Ah, o Thai também é um sniper Dá pra Dá pra gente brincar aqui Cara Tá Eu tenho três vermelhos aqui Tem mais três aqui Ok Eu vou ativar Tentar ativar aqui Vai Pelo menos ela não vai causar Redução em mim De coisa, né? Bora ver Vai Telúria Ah não Cara Não vai disparar ainda Aí vai Tá Falta só mais um aqui Para que eu consiga Ativar a minha nó E tá difícil Tá difícil Eu vou Vou levar um Um sacode aqui Esse aqui vai ser Vai ser um dos vídeos Mais difíceis Para eu gravar Ai meu Deus O que eu invento De fazer essas coisas Para vocês, hein? Tá Vocês estão vendo aqui Que ela está ativando Os pardais E querendo ou não É uma sobrevida 328 de defesa Assim De De energia O que quer dizer É defesa, né? Vamos ver aqui Vai Beleza Ela ativou Se ela não morrer agora Tá Vamos lá Tá O meu O meu O meu O meu bichinho Papocô Vai ser complicado Aqui, viu? Vai ser complicado Hum Vai ser difícil Ganhar Vai ser difícil Não Vai ser quase Impossível Comba Caralho De novo Vamos ver aqui Tá Eu tô com os pardais Ali ainda Vai ser osso, cara Ai, vai morreu É, pessoal É Mas aí Eu sabia Que ia ser assim Entendeu? Se essa mulher morre Pelo amor de Deus Eu, hein? Hum Matou Tudo bem Vai Tentar bater ali Hum Eita Macho Eita Porra Esse aqui Vai Esse vídeo Vai Vai ser um dos mais Difíceis Tá, cara Meu Taizinho Vai morrer Voltou a vida Mas de que adianta, né? De que Adianta Não é mesmo? Tá Vou fugir Vamos lá De novo De novo Mais uma vez Again Ai, ai Dessa vez O tabuleiro Tá pior O tabuleiro Está pior Hum Quase, cara Quase, meu É que eu não consegui Também ativar Meus rochos, cara Não consegui ativar Meus rochos Isso é Terrível Não vem roxo Eita Porra Eita Matou a telura Não Ok É Sobrou só Sobrou só Esse minho Aqui, ó Não sobrou Muito, né? Tá Mas vocês vão ver Aqui Isso aqui Vai ser Reduzido Tá E vai tirar Pouco Vai tirar 81 Não vai mexer Muito na vida Dele ali, não Mas vamos lá Aqui, vai Não vou nem ativar O rigarde, não Eu quero Mostrar ele Limpo e seco, tá? Vamos lá Aqui, vai Tá Tirou só 413 Que era pra ter tirado Mais, na verdade, né? Mas, infelizmente Foi isso É, aqui não vai dar Tá Tá, vamos Vamos Ativar Logo de novo Aqui, vai Tá, grazu Vou ativar Isso aqui Ok Morreu Muito obrigado Eita Que a bicha Aqui é cruel Demais E vamos Deixar os Minhos Fazer o trabalho Deles Aí, vai Tá, beleza Foi muito bem Não consegui fazer O que eu queria Não, mas Pelo menos Me vinguei Deixa eu ver Se tem mais Aqui Esse cara Ainda tá online Mas Desde de manhã Eu quero Me vingar Desse cara Não sejam Assim, tá Pessoal Deixa as pessoas Se vingarem De vocês Vamos Vamos aqui Pra cá Mesmo Pro global Vai Tá, tá, tá Deixa eu ver Só tem Telura Aqui Geraminho Só TT Só TT Papai Noel Mamãe Noel Ali Ela é muito Arriscada Vamos atrás De outra Aqui Eu acho Que eu vou Dar uma pausazinha Aqui Enquanto eu busco Um adversário Tá Só um minuto Tá Aqui Eu achei Essa equipe Aqui Vamos Ver como é Que funciona Eu vou Com essa equipe Aqui mesmo Eu vou só com dois roxos Porque eu quero Que a Que a Adelaide Ative, tá E aí eu fico Só me protegendo Ali da Tentar me proteger Da vela Com a Com a Grazul Vamos lá E novela É muito É de uso Muito específico Muito específico Aqui Não vai dar Cara Não vai dar Isso aqui Vamos ver Aqui Começar a fazer Uns combos Tcham 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 Hum Tá Estou Perto De ativar Aqui A minha Grazul Tá Eu já vou Ativar Ela Porque eu vou Ativar A vela Agora Dele Hum Vamos tentar Fazer Com que a Adelaidele Ative De novo Hum Vou segurar A vela Ali Vai Beleza Cara Essa mano Não ativa Eita Que lá Vem a Fiona Fiona Não Kiona Tá Vamos Tentar Ativar Aqui Vai Ok Ó Ok 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 Vamos lá Agora Ativar Aqui A Adelaidele Tá Não Ela estragou O vídeo Estragou O vídeo Cara Poxa vida Trazer De novo Trouxe Beleza Ok 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 Aqui Ela trouxe Meu Deus Ela vai me matar Aqui Tá Deixa Eu vou Travar Só a mãe Do norte Ali Fazer Isso Aqui Vai Eita 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 Beleza Muitos Minions Estou gostando Dessa partida Aqui Se eu derrubar Um Aqui Acho que seria Mais interessante Deixa eu ver Aqui Não Tá Ok Vamos fazer Aqui Assim Vai Beleza Eita Que Vão me matar Aqui Meu Tai Tá Vamos lá Vamos tentar Aqui Olha só Como é que está O escavador Dele 189 189 154 Tá Não dá para Fazer as contas Aqui Mas arredondando Aqui para 200 Tirando 11 De cada um Daria 400 Menos 22 Daria 178 Né Não 378 Então Ou seja Isso aqui É Vida Extra Tá Vamos ver Aqui Olha só Quanto é que A Que a cidador Aqui vai Deixa eu Recuperar a energia Aqui Vai Primeiro Aí Vamos ver Se ela consegue Tirar Opa 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 Olha Tirou tudo Entendeu Tirou Aqui Mais de 400 De Energia Ou seja Limpou O adversário Velho Limpou Cara Então Vocês Assim Tem que Perceberem Isso Daí Tá É É complicado Defender Não é Difícil Eu sei Tá Doloroso Pra mim Defender Essa Mulher Mas É o que É Cara As Coisas São Que São Entendeu Eu preciso Agora Acabar Já que Eu consegui Mostrar Ela Ali Agora Eu tenho Que Acabar Com a Partida Né Vamos Tentar Aqui Por favor Não Bata No Taís Eu Vou Mirar Tudo Lá Na Mamãe Noel Mamãe Noel Olha O Tempo Da Partida Aí Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Em Mexo Consigo Ativar Meu Taís De Novo Ativei Ativei Mais Bomenó Eu Morra Tá Vamos Lá Mas Foi Legal Foi Legal Exemplo Vai Morrer Agora Com 61 De Dano Vai Morrer No Próximo Turno Ok Ok Ainda Estou Na proteção Aqui Vou Ativar A Vela Vai Beleza Assim Assim E Outra Ela Ela Tá Funcionando Aqui Já era Pela Ter Morrido Tá Já Era Pela Ter Morrido Não Morreu Porque Eu Tô Protegendo Ela Aqui Com Rigar Que Limpa Os Más De Estados Assim Ela Ela É Bem Específica Bem Específica Não Dá Pra Dizer Que Você Vai Usar Ela Em Toda Investida Cara Não Dá Mas Você Viu Ali O Dano Que Ela Causa É Muito Show O Problema Que Nem Toda Vida Funciona Vamos Lá Três Minutos Meu Deus Ganha Isso Aqui Os Pardais Vai Lá Pardal Entendido Isso Ou seja Se você Tá Com Sniper Cara Você Limpa O Campo Com A X X Pronto Isso Aqui É Um Belo Exemplo Só Que Essa Equipe Aqui Meu Amigo Tá De Lascar Hum 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 X Achei Chate É Um Belo Exemplo Disso Cara Porque A cada Três Turno Cadê Convoca O Ajudante Replicador Então Assim Bem Rapidinho Ela Fica Com 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 Os Linhos Vamos Tentar Aqui Vai Vou Apanhar Que Tabuleiro Não Ajuda Né Véi Tabuleiro Não Ajuda Cara Aqui Eu Já Vou Sentar Na Mandioca Já Véi Aqui Não Não Tô Vendo Aqui Não Estou Prevendo Coisas Boas Ai 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 Hum O que Acontece Aqui Um Diamante Ele não vai matar Esse diabo Quer ver Rapaz Vou Tentar Aqui Me Defender Da vela Vai E matar Essa telúria Falou Tanto Que Vejo Ai Meu Deus Eu Eu Mereço Tá Vamos Lá Primeiro Deixa Eu Me Livrar Desse Povo Aqui E Agora E Agora O Dion Vai Matar A Meninazinha Chichate Vai Matar Também Mas Eu Preciso Fazer Isso Aqui Cara Caralho Não comba Nada Né Velho Troquei O Troquei O verde Pelo Verde Pelo Amarelo Amarelo Meu Deus Ai Não Olha O Pardalzinho Salvou Rapaz Você Dendo Que Essa Mulher É Rui Mas Chamando A Mulher Nossa Nossa Senhora Apelidando Ela Desse Jeito Isso É Bulling Travesso Meu Deus Não Tira Vocês Podem Ver Que Ela Não Tira O Pardal Da Os Minions Da Vela Que Ela Imune Resistência Inata Contra Efeitos Negativos E Dano De Ajudante Dano De Ajudante Dano Dano Eita Cara Não Mata Meu Proteus Ok Vai Sair Daí Agora Não Cara Beleza Estamos Acabando Conseguindo Acabar Aqui Com o Time Devagar Mas Está Indo Eu Falei Que Ia Ser Dureza Ah Não Tudo Bem Vai Eita 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 Não Tá Vamos Não sei Quem Ela vai Atirar Tá Vamos Eu vou Deixar Ela Atirar Vai Não Não Cara Que pariu Ai ai Vamos Atrás De outra Aqui 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 É É É Boa Equipe De novo Vai O vídeo Está Gigantesco Cara O que eu posso Fazer Aqui Vamos Ativar Primeiro Minha Greyzoo Opa 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 Posso fazer Isso Aqui Posso Fazer Esse diamante Aqui Mas Não Quero Fazer Isso Agora Não Não Arrependi Tá Ok Me Protegi Aqui Do dano Da Redução Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Deixa Eu Tentar Matar Aqui Minha Intenção Não É Usar O Pardal Nela É Usar Na X Chat X Chat É Melhor Para A Gente Fazer Essa Brincadeira Marota Aí Tá Me Furia Agora Porque Vai Vim A Vela Com Tudo Aí Ai Meu Deus Vai Vem Drake Vai Matar O Meu 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 Regarde Quer Ver Matou Minha Nó É Aquele Negócio Que Eu Falei Se Concretizou Né Ou Ela Morre Antes Ou Morre Depois Enfim 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 É Aqui Já Era Não Adianta Talvez Se Eu Conseguisse Ativar Aqui O Proteus Mas Ele Já Faleceu Né Tá Vamos Esticar Não Vamos Para Próximo Vamos Se Eu Vai De Novo Agora De Novo Vai Opções Interessantes Aqui Assim Vamos Lá Tentá Vamos 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 Tentar Meu negócio é a xixate, tá? Vamos lá Ok, morreu Deixa eu tentar matar esse cavaleiro ali Eita Acho Hum Tá, eu vou Eu vou Travar ali a A xixate eu acho que trava Não trava? Trava Tá, eu vou gerar aqui Esses mínimos E vou ativar A vela Eu acho que agora Esse exemplo aqui vai ser bom, hein? Tá, ainda tô na proteção Aqui Até agora tudo dentro do planejado, hein? Ok Deixa eu Deixa eu Deixa eu recuperar a life, vai Tá, eu já que eu consigo Eu queria ativar aqui Hum Cara, eu vou ativar meus vermelhos Vai, tomara que não mate a xixate Ah, não, 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 não De novo não, cara Hum Errou Tá, aqui a porrada aqui vai amortecer um pouquinho Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver o que que eu posso fazer aqui Opa Opa Beleza Pelo menos eu vou conseguir ativar aqui o meu Regarde Olha, os Minions dela ainda é muito forte, cara Ela não, cara Pelo amor de Deus Tá, vamos tentar matar aqui Essa bicha tá me dando maior trabalho, cara Essa vela Tá, vamos Ah, você vê aqui Eu tô jogando aqui Mas nem tô percebendo, tá Que os Minions Os pardais Da 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 Tá só tirando ali O Os 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 Minions Da 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 Xixate Tá, deixa ela ativar, vai Só que ela tá com pouca vida, né Esse aqui vai ser um belo exemplo Tá Vamos ver agora aqui Esse rapaz aqui, ó 268 De De vida extra, tá Lá vai Minion aí Limpou e ainda bate, ó Certo A mulher limpa ainda bate, cara Se você imaginar isso aqui Num Num Numa freia Porque eu queria pegar uma freia aqui, cara Que a freia pelo menos tem mana rápida Mas é muito difícil, cara Muito difícil Vamos lá Eu ia terminar o vídeo, mas não vou mais não Vocês vão ter que ver E até o final agora Vamos lá Aqui vai ser cara Aqui é foda Aqui vai ser foda Vamos ativar tudo isso de uma vez aqui Acho que a telúria morre Beleza Cara, cara Perfeito 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 Deixa eu Virar naquele cidadão primeiro ali Agora eu só preciso ativar A nó, né Essa é a dureza Beleza Vai ativar aqui agora Show de bola, cara Vamos lá Meu pardalzinho já entrou em ação Eles estão com 283 De vida Extra 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 78 Agora Vamos lá Se ela ficar ativando aqui Ela vai se Puf, puf, puf Piu, 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 piu O que eu faço aqui? Fazer isso aqui, vai Ativar logo esse cara aqui, vai Esse cara vai do chato da porra Olha, a nó ainda Dá uma proteção boa, cara Porque é o tamanho desse minho aqui 328 Vocês estão vendo aqui Que é bem maior, né, cara Bem maior, pessoal Assim, cara A nó é a melhor heroína do jogo É melhor E ela vai ativar de novo E eu vou deixar aqui nessa brincadeira O problema, cara É que o pessoal não resiste muito, sabe? Porque toda vida eu vou estar matando esse espardal Toda vida que as pedras sobem Só que ela não mirou, né? Ela precisa mirar pelo menos no herói, né? Tá, vamos Vamos tentar Travar o Drake Fong ali Drake Fong De viado Ah, viado Ah, viado Vamos bater nele Vamos fazer isso aqui Aqui não tem Não tem, não tem Cara, é muito massa, velho Ela segura muito, velho Cara, é muito show, velho Vocês tem que upar essa mulher, cara Todo mundo tem que upar Todo mundo Aí ela achar Aí a nó já chamou o outro Vai ficar sem mim agora Isso não é demais, cara? Diga se isso não é demais Isso é perfeito, mano A situação dessa daqui, cara Deixa ela ativar lá, vai Deixa eu só dar um danozinho nele ali Até porque a menina vai ativar de novo já Não faça isso não, cara Ativou Chamou, chamou outra Aí olha o tanto aí de defesa E o tanto de vida extra que a nota 356 mais 328 mais 328 Isso aqui, ó Tá dando aqui, ó Já 600 600 mais 150 Já tá com 2 mil de vida, maluco Aí eu vou ativar de novo Vai lá e vem a mulher de novo, ó Tchau, pardal Acabou e ainda bato, ó Que detalhe, né, ó Olha, ó Não senti nada, velho Pô, às vezes virou aí a porrada aí Pode voltar no vídeo e veja Quanto de cacete aí Que a Laze bateu aqui Meu irmão, velho Meu irmão É impossível, cara Tá pouco demais, macho Essa mulher aqui é Eu morrei pelos ninhozinhos aí Que eu gerei, ó Buf, 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 buf Batendo aí, ó Aí, ó Ô, Amelie É isso, pessoal Porque o problema é que ela é específica Eu sei que a negada pega O pessoal que quer pegar ela Deixa eu ver aqui Eu tô com Dá falta aqui 2, 3 vitórias, né Eu sei que o pessoal Que quer pegar ela Quer pegar um herói Quer usar em toda Em qualquer investida Quer pegar um herói ali Que é de não Que dá pra você jogar Em qualquer posição Que dá pra encaixar Em qualquer time Mas nem todo herói é assim, pessoal Vocês têm que entender isso Deixa eu ver Deixa eu ver Tem mais aqui Hum 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 Tá, e eu tô jogando com esse time aqui Só pra lembrar, tá É porque Eu quero que o Rigarde Fique me limpando os status A Grazu Pra me proteger Da redução aqui De Redução de geração de mana Vamos ver Pegar outra aqui Deixa eu ver Quem é uma equipe interessante O problema é que Sanada Maru Hum 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 Nível 92 Acho que tá pra tudo Nível 30, né Olha aí Hum 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 Vamos ver Dama do lago Só que a dama do lago aqui É foda Porque ela Ela vai puxar Meu mana, né A dama do lago Vai puxar meu mana Esse aqui vai ser interessante Vamos Vamos aqui, vai Caralho Que tanto verde é esse, maluco Muitos verdes Cara, muitos verdes Eu não queria fazer isso aqui Não posso fazer isso aqui De todo jeito De todo jeito não é legal Vamos começar assim Vai Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer alguns combos Pra ver se sobe Predas Aham E a mulher ativou Então tá agora Aqui Lascou Cadê meu pardal? Vai lá pardal Pega, pega, pega Tira Tira Desgraça Tira Pô Vai deixar essa mulher Ativar de novo É Os pardal aqui Estão brincando Aqui Tirou um ali Tirou outro ali Dama do lago É osso Velho Eita Machiça Clarissa Tentei tanta Diabo da Clarissa Que essa porra Não veio Roxo pra mim É uma Equipe Que é travada Velho Não vem não Olha Já limpou Pelo menos Pelo menos Isso Ai meu time vai morrer Cara Eu tô Holy shit Holy shit Dama do lago Ativou de novo E lá vem o John E lá vem Um cara Porra meu Então E pardal Menino Esse aqui entrou Pro 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 Aquele Hall De time Sim Que é impossível Ganhar Com a Com a Nó Tá Eu vou Deixa eu Eu já ia fugir Vamos lá Mais uma vez Ah mas não É porque Só tem Só tem A Dama do lago Cara Aqui De De Que geraminho Só tem Ela Cara Assim vai Ficar Sem 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 Sentido Ficar Sem Sentido Mas Vamos Vai Não vai Não vai Ter sentido Não Vamos em Outro Aqui Não Revanche Não Revanche Não Outra Dama Do lago Ah não É a mesma Minions Eu quero Minions 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 Dama Do lago Hum A Dama Do lago É contra A Dama Do lago Vocês viram Que é bem Complicado Nem Nem Tanto Nem Tanto Não é com A Dama Do lago Porque Ela só Gera Minion Para ela E mais Dois E Assim O uso Efetivo Mesmo Da Não É quando Remove De todo Mundo Né Vamos Ver Outra Aqui Vai Quase Ninguém Usa Freia Né Cara Al Freak Essa Mulher Aqui É Terrível Terrível Mano Muito Lento Mas Arrebenta Viu Inari Cara Boa Garoto Eita Se eu perder Aqui Eu perder 47 Troféus Legal Vamos lá E Por que É tão difícil É tão difícil Meu Deus do céu Tá, tá, tá Eu consigo ativar o Jean Enquanto eu estou na proteção aqui da Grazu Diz que sim, vai, diz que sim, diz que sim Fala 300, fala 300 Fala 300 Beleza, ativou Eu quero a Telureta Taúsa, hein Cadê meus vermelhos Você já vai ativar de novo ou vai morrer? Vai dar pra morrer Não mata a minha nó não, cara Tô gravando o vídeo, meu Ah não, 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 não Calma, calma, calma Ok Ok, ok Deixa eu ver quem Eu vou mirar ali, vai Eu quero primeiro bater nessa mulher que ela bate muito, velho Meu Deus do céu Não vai dar Não vai dar Eu queria que a Inari ativasse Oh não Oh não Oh não Porra macho meu Meu bichinho aqui vai morrer macho Ah não, 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 não Ela não bate, ainda bem Calma aí, vamos lá Ué Ué, cadê o Cadê o ajudante Sakura dela? Ah não, velho Ah não, velho Droga Ela matou meu rigado Ah, cara Ela não chamou Por que ela não chamou o ajudante Sakura pra ajudar ela? Pode ter chamado, né Agora eu só tenho a Grazu como recuperadora de vida A Grazu, ela Ela poderia ser melhor, né Galera Vocês não acham não Essa Essa é uma unidade que ela dá só por 3 turnos aqui É muito pouco, velho Tá boa Eita macho Tá, vamos Fazer com que a Inari ative agora Inari, Inari Inari Tá, vamos lá Cara, o bichinho Ah, pensei que O ajudante Mas deixa Hum Estranho, né Cara, isso aqui Porque A gente recebe o ajudante Já tá aqui, ó O ajudante Raposa Sakura Herda 8% de IPV E 30% de ataque Do invocador O ajudante Dá mais 7% De mana ao dono No final de cada turno Cadê a porra desse ajudante? Mas Fomos enganados Fomos enganados Fomos enganados, pessoal Fomos enganados Nada a ver, né, cara Tá, vamos Deixa eu ver outra aqui Cara, essa coelhinha roxa Mulher venenosa, velho Cara, eu gostei da batalha da freia, cara Dá uma pena Deixa eu ir com esse Tem que ter aqui Teria de tirar aqui Deixa eu ver Deixa eu ir de azul aqui Vai Pera aí Mudar aqui o time Vamos de azul E vermelho, né Tá, vamos de Vamos pegar aqui Vamos de azul Vai Meu time azul E o vermelho Eu vou dar a tropa de mana Pra nó E vou tocar Aqui tá certo Vai Tá, o ressuscitadorzinho aqui Né, o rapaz agora Tá, vamos 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 aqui Ver O que é que o Peter Pan Vai nos causar aqui Vai nos causar aqui Agora por pouco Vamos 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 Bater Bater Com ela Aqui Pra ver Se ativo Quiriu Ativou O Geão é Papocar Deixa eu Tentar Aqui Agora Ativar Os meus Vermelhos Um Um Clicado aqui ele ainda está sob o efeito da ressuscitacion eu queria que ativasse a minha ideia era bater na xchat mas não dessa forma o que eu inventei de fazer essas investidas lá vem um reartou vai matar quem? droga aqui ficou complicado já complicou humm não vai dar não não vai dar não a xchat vai tirar o meu bichinho aqui e não vai dar para coisar tem mais um? tem mais um? tem mais um o tabuleiro foi melhor o tabuleiro foi melhor vamos ver aqui o cara quer tirar os meus exus da jogada mesmo? e Sandra sempre primeiro porque ela pode fazer isso aqui vou ativar a vela primeiro porque quem sabe isso aqui depois daqui a pouco ele pode vir a falecer mais uma rodada agora ele está com 300 e tanto ainda deixa eu fazer isso aqui deixa eu fazer isso aqui opa agora eu vou ativar a nova vai ok eu vou deixar só a xchat viva que dureza que dureza hein meus amigos que dureza deixa eu bater ali naquele cidadão deixa eu ver meu curio vai vela tchau ponte é uma pena que a xchat não vai durar muito ali né vamos ver vai ó o menino dela já vai pegar o beco acho uma mulher dessa aqui mas vocês estão vendo aí né cara vocês estão vendo aí eu falei que ia gravar o vídeo e eu quero a partir de hoje mais respeito com a a senhora nova nada de ficar chamando ela de nossa senhora tá o que aí ó os meninos vão lá ó é isso pessoal tem muito segredo não deixa eu abrir meu baú só vem lixo enfim é isso beleza beleza esse foi o vídeo aí já de uma análise mais aprofundada da nó muito específica difícil de ativar né pra ativar aí vocês viram que tem que tá protegendo ela protegendo principalmente da redução de geração de mana né mas ela causa se você considerar a remoção de minion como dano ela causa muito dano por isso que eu falei que ela é a maior sniper do jogo beleza é isso deixa aí seus comentários aí sobre a nó as impressões dela talvez aí se o mana dela fosse médio cara ela jogaria melhor entendeu que realmente os minions dela é bem apelação é bem apelativo eu acho porque vocês viram que depois você vê aquela porrada lá que a Lazy me deu aí que ela simplesmente segurou nos peito com todos os minions né e não aconteceu nada mas enfim beleza é isso até a próxima e tchau